Ó, bezerrada boa aqui na cidade de Cupira Iniciando mais um vídeo, ó Agora essa garrotada é de luxo Ó o luxo aí, ó São cinco garrotas, hein Acima de treze, hein Ó aqui, ó, qualidade, tá? Vamos... 2.900 Tem que vir na feira, né, Mestre? Tem um chorinho, se for num raio perto, o senhor já entrega, né? Ó, vamos passar aqui, ele vai passar aqui mais uma vez 2.900 conto 2.900 aqui, agora vem a qualidade, deixa não prestar Feira de Cupira que acontece todas as quarta-feira A partir de cinco da manhã Qualidade dele? É, uma bezerrada, um gato com asas Um dado de comer, pra curso, se acaba quiser, já tá boa já É, daqui a seis e meia ela fecha na regra 17, 18, arroba, a Deus querer Comendo bem, hein? É, toda quarta-feira na Itapucá, quando Deus permite Ronaldo Tá aí o movimento, tá aí, vamos para o segundo curral Nessa manhã aqui na cidade de Cupira Olha Olha, opa, bezerrada boa Olha o luxo aí, ó Vai, vai, vai Gente, segundo curral da feira de gado Aqui na cidade de Cupira O loto aqui é diferenciado Ó, aqui, ó Vamos dar um giro Aí, ô, ô Ó, tem uma noviazinha Duas que eu tô vendo E a maioria é tudo macho Aqui, ó A partir de 1.600 a 2.700, né? A 2.700 Agora os brancos na geral é 2.700 É É, é isso aí O branco é 2.700 Vamos passar o contato, que é muito conhecido, ô Nico O lote completo Sai a 2.700 É, o, o, os brancos É 2.700 E aí, que é o de 1.000, por favor? Tem um aqui Que é 1.600 Vem pra cá, pro meu culpado Nico Tem uma vaquinha no meio que eu vi Tem duas, duas logo, né? Muito bem Valeu, minha joia A outra já foi Bora mandar um abraço pro teu menino Que é meu amigo Alô É, Gabriel Alô, Gabriel Um abraço aí do Amiduim Tamo junto, meu companheiro Tá aí Tá aí Tem? O X tem negócio Tem, pode chegar Pode chegar Tem negócio Ó Mais um lote aqui com qualidade É um lote especial, né? Acima de quê? De 13, arroba? Média de 12 3, arroba Média de 11, arroba, né? Média de 12, arroba 12 Tem alguns no meio Até quase com 13, arroba Pra vender Tem um com 14 Tem um com 14 Tem com menos Mas tem com mais A quanto? A quanto pelo outro? Se for o lote todo Hum A 3.000 reais Tem quantos aí? 13 Gente, se for levar Os 13, sai a 3.000 Eles tem um chourinho, né? Tem um pouquinho Bem pouquinho Mas tem Vai escolher a 3.500 E se for num raio de 50 quilômetros Tá entregue na porta, né? É Muito bem Vandela Vandela, fala um pouquinho desse lote É um lote aí Com uma média de 12, arroba Tem com menos Mas tem com mais Tem boi até com 14, arroba aí, viu? Um gado novo Todo filho de boi por aí Até os pretos É filho de boi por É que é filho de vaca de leite Os pretos Agora, quem quiser ligar pra você O Zap é o O 988-780735 DDD 87 E na propriedade sempre tem umas coisinhas, né? Tem, tem Nesse tamanho aí Nesse padrão aí Eu tenho hoje disponível Umas 30 cabeças Show Show Muito bem Só lugar Repetição Branco e de cor É o 988-780735 E daqui é 3.000 de lá também? É nessa média aí O mesmo lote É Muito bem Um abraço aí pra tu Bora falar de uma coisa boa Fazenda Zé de Danda Há 50 anos Comercializando gado leiteiro Pra todo o Brasil Contar o telefone Na tela do vídeo É só você ligar Pra escolher Lembrando que agora é vendendo E a gente entregando Pra toda a região Então Sua novilha De primeira cria Com 20, 25 30 Até 35 quilos Em duas tiradas A Fazenda Zé de Danda Tem lote Pronto pra você Gente, vamos falar de uma loja Avilagro Uma referência Em medicamentos E vacina animal Na Avilagro você encontra Vacina de todo porte Pra o seu animal Ração pra pequeno porte Grande porte E agora a promoção Avilagro e drobadinha ADM A cada 50 reais De compra dos produtos ADM Você concorre No final desse mês A uma linda TV Com 50 polegadas A Avilagro é show Gente, falar do agressente Uma loja Trinta e cinco anos Em Caruaru Compromisso e responsabilidade Com o homem do campo Telefone pra contato Na tela do vídeo O que o plantador E o agricultor precisar O agressente tem aqui Telefone pra contato Na tela do vídeo Mas vamos falar de uma Uma máquina Tituradora de palma Da Laboremo Tá aqui ó Contato telefone Venda pra todo o Brasil As imagens dela Tá passando Então telefone pra contato Na tela do vídeo Do agressente Lá no centro De Caruaru Mais uma bezerrada Com muita qualidade Aqui Em Cupira Tem que comer A prova está por aqui. Os pequenos é 1.100, entre 1.100 e 1.300, né? E o maiorzinho? E o maiorzinho é quanto? 1.600, 1.700. Tem que ligar ou tem que vir só aqui na feira? Só na feira. Falar com o Flávio Kipapá. Flávio Kipapá, terra boa. Olha, fica com as imagens aí. Entre 1.100 e 1.200, depende da bezerrada. Lote aqui, são 25 bezerros melhores, né? 25 bezerros melhores na mão do meu padre Edi. Bezerra. Novilha, novilha. A 1.500 desconto. Agora é promoção, né? É promoção, é. Um lote desse, num preço desse, uma hora dessa. Olha aí, ó. Ele vai dar uma mexidinha ainda. Edi vai mexer aqui, daqui a pouco vai deixar o contato telefone. Tudo novilha, gente, ó. Coisa linda aí. Edi, tem um telefone, eu tenho que vir na feira, minha joia. Um lote aqui, ó. Preço especial de novilha. Jovem, né? Com muita qualidade. A 1.500 ele faz. Para levar o lote completo. Agora vamos cá, vamos ver o telefone. Quem quiser ligar. 9-9-8-5-7-6-7-13. Falar com? Edi. Eita, Edi, velho diferente. Olha aí, vê esse lote aí. Qualidade está aqui, né, Edi? Um abraço para tu. Olha mais um lote de qualidade aqui. Um lote jovem, né? Bezerrada boa danada para vender aqui. Ó. Hoje é o quê? São 10. Tem uns 10 ou tem mais? Tem mais, hein? 13. 13 para vender aqui, ó. Com muita qualidade. São três brancos. Melore. Aqui, ó. Esse preto aqui está lindo aqui, ó. Vê que coisa bonita aqui esse aqui, ó. Esse que está de frente da gente está muito bonito. Aqui, ó. Ó, é. A varinha de preço aí entre 2 mil e 2,3 mil. Vamos girar aqui, ó. Olha a coisa linda aqui também de frente. E os três brancos estão de qualidade. Três, não tem quatro, né? Quatro brancos melhor ali, tem no meio. Bom dia, né, patrão? Bom dia. Em média sai a quanto, piloto? É de 1.500 a 2.300, aí. Isso. Aqui, ó. Muito bom. Muito bom aí, eles, aí. Aqui, ó. Olha aí. Está aqui, aí. Marco, bom dia, né? Bom dia, são... Bom dia, Marco. São 13, né? De 1.000 e... Ah, de 1.500 acima, aí. Quem quiser ligar. 8, 207, 90... 95, 81. Fala com o meu cumpadre. Ó. Muito bem, Marco. Tá, e parabéns para ele aí. Tem um lote especial. Garrotada de luxo. Aqui na cidade de Cupira. Mais uma agarrotada boa aí, né, mexe? Tem uns pequenos. Exatamente. E tem esse boião grande aí, ó. Boi é bom e barato. Bom no preço. Falta comida no bicho, né? Quanto é essa aí, ó? Quanto é essa aí, essa manjinha aí? A maiorzinha, a maiorzinha aí. A maior. 1.700. 1.700. Aquela menorinha ali, com a... Está vendo essa menorinha? Tô, melada ali. E o boi, ele quer quanto? 3.200. 3.200. Está bom o preço, né? Está bom. É. 3.200. Só ajeitar. Ele está por aqui. Meu amigo Paulo está por aqui. Conhecido por Paulinho. Pô, Paulinho, bezerrada boa que se comprar no preço dá para ajeitar, né? Com certeza, com certeza. O preço está bom, viu? Quando você compra assim, esses bezerrinhos mais pequenos, qual o tempo para ajeitar? 5,5? 4 meses? Dá menos de 5 a 6 meses. É. Já dá para vender. Já dá para vender já, porque é um trocadinho. Mora aqui ou vem de fora? Eu sou de altinho. Altinho. 5,6, sambudim, bota lá com 5,6 meses, 7,5, 8,5. Quando vai olhar que está com 14, 15 anos? Com certeza, com certeza. Tem futuro. Tem futuro. Muito bem. O preço está bom? Pautinho. E o preço está bom? Está bom. Valeu, minha gente. Um abraço para tu. É isso. Lá de cá tem um loto aqui, ó. Uns boi grandes, tem umas vacas no meio. Olha a qualidade daqui desse rebanho. Gente, estamos na feira de Cupira, que acontece todas as quarta-feiras. A partir de 7 da manhã, Cupira sempre está aqui, né? Com vários vendedores aí da região do Pernambuco, que vêm comprar os animais. Aqui tem uma garrotada grande de peso. Tem uns garrotas aí com certeza acima de 14, 15, 16, arroba. E tem uma vaca aí, ó. Então, a gente agradece, segue em frente, você que acompanha o nosso canal. Rapaziada, vê essa garrotada de neném, que é uma garrotada diferenciada. Agora é bezerro bonito, viu? Bezerro diferenciado aqui para vender aqui, ó. Vamos girar aqui em volta deles aqui. Ó. Garrotada de luxo, com muito luxo aqui para vender. Olha esse preto, como está bonito, ó. Vamos girar para vocês verem, ó. Ô, cabrito. Ó. Vamos aqui, vamos girar ele. Vamos mostrar para vocês. É o luxo ou não é aqui? Aqui, gente. Uma bezerrada boa de qualidade, cruzada. Está aqui, ó. Diferenciado aí, bonito, né? Show de bola. Bom, vizinho. Mais uma feira aqui em Cupira. É um lote cruzado. Cruzado, 10 bezerros, pedindo a 2,200. E aqui, esse lote aqui, estou pedindo a 2,000 essa. Lembrando as pessoas que tem que vir aqui na feira, né? Tem que vir na feira, ligar para o neném, que nós ajeitamos o preço. Daqui a pouco a gente passa o zap para o neném. Passa o zap. Mais bezerrada boa aqui. Está por aqui o pai velho, que vai dar uma palavrinha para a gente. São o que aí? Sete, né? Meia dúzia. Meia dúzia. A dois aí? Cem. Dois cem. Está aqui. Agora, quem está por aqui... Sá, Pró, chegue perto dele aí, vá. Chegue perto dele. É, é. Agora, me diga uma coisa. Agora, aqui... Aqui é um véio indiferente, né? Nós chega, tem alegria e comer e beber, não é para... Não falta nada. Acaba, come, bebe, até não querer mais. Lá, na região dele, fica os caras, tem 8 arroba. Vendemos um gado ontem em Caruaru, não está de Alexandre, lá. De... A Pinga Pura. Lá, sinto com a... Com a dúvida e... Sinto com a dúvida mesmo. Sinto com a dúvida. De... É. De batateira. É, de batateira ali. É de Belém. De Belém. De Belém. Aí... Manda um abraço para ele, né? Vendemos uma pinga pura, assim, eu fui levar lá e botou noio para um bará de Alexandre. Foi cachaça para a idade. Cheguemos lá, o Alexandre estava pegando os caritos. Tinha de 8 arroba, de 6. Caritos. Os caritos, então, para comer. Foi aí... Nove. Aí foi assador. Diga, mas está assado de 6 meses, nós estávamos apressados. É, apressado, só estou de 8 arroba. Agora sim, 8 arroba. E 12 caritos, de 8 arroba. A dada todinha para comer. Muita gente foi. 12 arroba os dois. Só faltou o bebê aqui. E agora... Se você estivesse lá, ia ser um. E aí? E a conta deu 650, eu fui ajudar a pagar disso. Não, você aqui não paga nada. Aqui é comigo. Já está pago. É, os caras bons demais. Tem a parede. É só bom. Alexandre e Pica Pura. Sinto com a dúvida de Belém ali, de Batateira ali. E hoje vai uma cançãozinha? Não sei o que. Sim, vai aí. Vou tirar um para... Para Cabrinho. Para Pica Pura. Pica Pura e Alexandre. A Cunha agora. Pouca Rica também, até só. É Pouca Rica também. Ah, Alexandre, meu amigo, escuta o que eu vou falar. Você mora nos clandos e eu moro em outro lugar. Quando for vender salgado, me chame que eu vou comprar. Ah, é de Piriri e Pararó. E Cabrinho eu vou falar e quer um grande cidadão. Um homem trabalhador e não é de mentira não. Ele só tem o que o boi tem. Põe de lado e está o neném e quer mesmo que vocês morram. Valeu, minha joia. Está aí, olha. Muito bem. É assim a figura. É show. E a gente segue direto da Feira de Gado. Nessa manhã na cidade de Cupira. Trazendo toda a informação dessa feira que acontece todas as quarta-feiras. A partir de sete da manhã. Olha uma bezerrada diferenciada aí, olha. Bezerrada boa aqui para venda. Vamos saber o preço. A partir de quanto custa. É um lote especial aqui com muita qualidade. Bezerrada aqui da região. É um lote especial. Tchau, tchau.